Olá pessoal, boa noite. Eu sou a Mariane Martins, trabalhadora do Grupo de Estudos Espíritas de Saint-Germain e estou aqui com vocês hoje no nosso quarto estudo do livro Mentes e Manias dentro da série de estudos da mente. Eu vou começar a projetar aqui o material para vocês, para a gente dar início à aula de hoje. Então, gente, hoje a nossa quarta aula sobre esse livro Mentes e Manias que fala um pouquinho para a gente do TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo. Esse livro está dentro de uma série de obras escritas pela doutora Ana Beatriz Barbosa Silva, que é uma psiquiatra estudiosa desse tema, do TOC e de vários outros transtornos da mente. E a gente está no nosso quarto estudo desse livro. E a gente vai abordar hoje os dois capítulos, que é primeiramente o quarto capítulo do livro, que fala sobre as faces ocultas do pensar e do agir, características desse transtorno obsessivo compulsivo. A gente veio falando ao longo das primeiras aulas, pessoal, só fazendo uma lembrança geral, um pouquinho do que é esse transtorno, de quais são as características principais. Ele tem a parte obsessiva que está muito atrelada aos pensamentos repetitivos, a parte compulsiva que já está mais atrelada às ações, às manias, às repetições de hábitos, de rituais que são feitas para poder equalizar, para poder minimizar aquele pensamento obsessivo. A gente falou que isso dentro de um ciclo de TOC é um ciclo que se retroalimenta, você tem um pensamento obsessivo, tenta fazer um ritual para anular aquele pensamento, só que isso não te traz o alívio, isso te gera mais ansiedade, gerando esse ciclo vicioso. Falamos um pouquinho também sobre as principais manifestações, quais são os pensamentos e compulsões mais comuns, tanto de, como eu falei, do pensamento obsessivo quanto do ritual correspondente. E nessa quarta aula, como a introdução diz aqui, a gente vai falar um pouquinho das características do TOC, já começando com essa escala da foto que a gente coloca aqui, e com esse texto de abertura que fala para a gente que o TOC, tido anteriormente como um quadro raro, ele é na realidade mais comum que doenças clínicas que às vezes têm mais visibilidade e reconhecimento corporal. Isso vem numa jornada de evolução, tá, pessoal? Antigamente, se a gente for botar 10, 15, 20 anos atrás, o TOC só era diagnosticado para níveis mais elevados, como se nessa escala aqui, que é uma escala simulada, um exemplo, é como se só níveis mais intensos, moderados, altos para intensos, fossem caracterizados, conseguido de diagnosticar como TOC. Isso vem evoluindo, né, com o avançar da ciência, com o avançar de várias questões que a gente vai ver daqui a pouquinho, ele vem evoluindo para que, dentro do espectro do transtorno obsessivo compulsivo, isso já seja identificado, porque é só a partir dessa identificação que é possível começar algum tratamento, né? Então, dentro disso, o que que tem contribuído, tá, para a melhor identificação de casos com TOC? O capítulo, ele destaca três pontos que eu trago aqui para vocês. O primeiro desses pontos é o conhecimento da bioquímica cerebral e a divulgação desse conhecimento científico. O que que isso quer dizer? A ciência vem em constante evolução e, conforme a ciência vem evoluindo, novos estudos são feitos, novas descobertas sobre as substâncias e as conexões dos nossos neurotransmissores, da nossa química cerebral, elas vão sendo descobertas. E isso permite um aprofundamento, tanto do entendimento quanto do tratamento possível para esse tipo de transtorno e para tantos outros. E aí, a partir desse desenvolvimento da ciência e da divulgação desses materiais, tanto para as pessoas que trabalham nessa parte médica, quanto também para as pessoas que sofrem, que são pacientes, que são pessoas que apresentam a enfermidade, essa divulgação do conhecimento é muito importante para que os casos do TOC sejam diagnosticados também em níveis mais iniciais desse aspecto. Um segundo fator, pessoal, que tem contribuído para esse diagnóstico, é também dentro desse escopo da evolução da ciência, o quanto a gente tem conseguido evoluir nos exames mesmo, exames hoje que possibilitam, exames de neuroimagem, que possibilitam observar o cérebro em funcionamento. Então, você tem imagens que conseguem mapear, PET scan, conseguem ver esse funcionamento, quais são as áreas que consomem, por exemplo, mais glicose, quando elas estão mais acionadas, que tipo de gatilho acionam aquelas áreas em qual intensidade. Então, quando você consegue ver o cérebro funcionando e respondendo a estímulos, te mostrando numa imagem como é que essa dinâmica funciona, isso torna muito mais tangível, muito mais palpável você identificar que tem alguma disfunção ou alguma coisa desregulada, por assim dizer, naquele mecanismo de funcionamento do cérebro. E o terceiro fator, não diretamente ligado à ciência como dois primeiros, mas que também é bem importante, é a popularização da doença para o grande público. Isso é muito importante porque gera, pessoal, um senso de identificação e uma necessidade, uma necessidade, não é necessidade, é parágrafo, mas uma percepção da necessidade, por assim dizer, de buscar ajuda. E o livro traz três exemplos, como aqui, o exemplo do filme Ben Gora Impossível, que é um filme cujo protagonista me apresenta características muito clássicas de toque, tanto de conferência, de ser extremamente organizado, metódico, aquele que é a minha, que toma banho e lava e limpa as coisas repetidas às vezes. Então, é um filme que isso é muito destacado, então, isso acaba tornando mais popular, por assim dizer. Eu estou até chegando a isso aí, é melhor que possível. Torna mais popular, porque ficou um filme que foi bastante conhecido e meio que você vendo aqueles comportamentos reproduzidos numa tela, num filme, você, poxa, presta atenção, que de repente um outro comportamento você, ou alguém que você conhece, que é próximo, que é da sua família e apresenta, e aqui eu chamo a atenção para que um primeiro passo para a busca de entender o fator gerador daquilo seja feito. E outros dois exemplos que o livro traz são dois casos aqui do nosso país, duas pessoas popularmente conhecidas, enfim, é uma atriz e um cantor, que são conhecidos do grande público e que trouxeram os casos deles à pública. A primeira, aqui, tá, gente, não é por uma análise médica dessas pessoas, são exemplos do livro, tá? Então, assim, claro que cada caso, cada diagnóstico tem suas peculiaridades, então a gente só está trazendo o reporte que o livro traz aqui também para a gente. O primeiro caso é da atriz Lucena Vendramini, que fala um pouquinho sobre o quanto o toque que ela tem foi se agravando ao longo do tempo e o quanto isso hoje é uma coisa muito mais controlada, muito mais em paz dentro dela, a partir da busca pelo tratamento. Começou em níveis mais médicos, mas foi tomando uma proporção no nível de, por exemplo, ela só conseguir dormir depois de ver X táxis amarelos e Y pessoas andando na rua para poder cumprir aquele ritual. Então, vamos supor, ela precisava estar olhando pela janela antes de dormir e ver cinco táxis amarelos indo em uma direção e dez pessoas andando na direção oposta, por exemplo, tá, gente? Então, aqui, eu me tornava um processo normal de dormir uma coisa extremamente cansativa. Uma forma também que já ficou mais de 24 horas em pé na rua sem conseguir entrar no seu prédio por causa de um fio que tava aí e tava gerando um medo, um pensamento que não fazia sentido, mas gerava uma angústia muito grande. Então, tomou proporções muito fortes, mas ela traz ao grande público que, a partir do tratamento, isso hoje é uma coisa muito mais controlada. E o outro caso também exemplificado no capítulo é o caso do cantor Roberto Carlos, que durante muito tempo foi conhecido aí do grande público por um de suas manias, as suas compulsões, que inicialmente ele mesmo chamava de superstição. E ao longo da busca por ajuda, do entendimento que acontecia, ele mesmo fala sobre... Na verdade, essas superstições não são superstições, são compulsões oriundas a meio do transtorno que hoje, sob o tratamento adequado, também estão muito mais controladas. Então, o grande ponto aqui, tá, gente? Mais do que o caso de uma pessoa ou de outra é trazer que esses exemplos que chegam através de filmes, de casos de pessoas conhecidas, do grande público, eles popularizam o entendimento daquele sofrimento e, digamos, que fomentam a necessidade da busca por ajuda. E a partir dessa busca por ajuda, tanto o diagnóstico correto pode ser feito, assim como o tratamento também. Ainda dentro disso, né, desse capítulo, gente, a doutora Ana Beatriz fala sobre alguns sinais de alerta para o diagnóstico. E aí, antes de falar do que está aqui na tela, eu também vou fazer uma rápida lembrança do que a gente conversou nos capítulos anteriores, do quanto muitas vezes é difícil para a pessoa que apresenta o transtorno assumir que ela está vivenciando esse problema e, de fato, buscar ajuda, assumir para as pessoas que acertam e procurar o tratamento médico. Por quê? Porque muitas vezes, nesse transtorno, as pessoas têm completa consciência que aquele pensamento obsessivo não faz sentido, que aquela compulsão não tem o poder de fazer ou deixar de fazer acontecer alguma coisa. São pessoas inteligentes que têm pleno entendimento de que aquilo não faz sentido lógico. E aí a pessoa tende a não querer buscar ajuda com vergonha mesmo por saber ser irracional aquele comportamento e mesmo assim não conseguir evitá-lo. Então, é muito importante que esses sinais para alerta diagnóstico eles norteiem, por assim dizer, os passos de um psicólogo, de um psiquiatra que vai estar iniciando esse tratamento e vai ter que tentar identificar esses sinais. E aí ele fala aqui alguns exemplos de alerta que seriam longa permanência e banhos. Aqui, tá, gente? Não é tomar o banho de meia hora. É longa permanência mesmo. Horas e horas e horas dentro do chuveiro. Às vezes, duas, três, quatro vezes ao dia passando duas a três horas no banho. Então, assim, são casos bem relevantes, tá? Consumo exagerado de produto de limpeza, shampoo, sabonete, condicionador, detergente. Dos mais variados tipos, o consumir exagerado. Atrasos constantes. Muitas vezes, se atrasa com atenção de sinais de alerta, porque a pessoa tem que cumprir uma série de rituais antes de sair de casa e de conferir duas vezes a mesma coisa. Então, também é um farol aí para poder ajudar nesse diagnóstico. Repetição de perguntas aparentemente sem sentido. Isso também é bem comum para poder, enfim, sanar um pensamento que está incomodando, né? E aí, essas perguntas são feitas de forma constante e mesmo que a resposta tenha acontecido, isso fica se repetindo como um ciclo. Alterações de rendimento no geral, né? A gente tem visto quanto o TOC é capaz de limitar, né? Tanto em termos de horário quanto em termos de dedicação mental daquele paciente. Então, isso gera uma consequente queda de rendimento. As conferências constantes, ver se o gás está desnegado, ver se tirou alguma coisa da tomada, conferir se fechou a porta. Uma coisa é fazer isso uma vez, outra coisa é fazer dezenas, centenas de vezes. E o interesse exagerado em determinadas doenças, que às vezes é um farol também para, por exemplo, algum TOC relacionado à doença e à contaminação. E aí, a gente entra no nosso segundo capítulo de hoje, né? Que fala um pouquinho de onde isso vem, quais são as prováveis causas do TOC. E aí, a introdução desse capítulo fala que hoje, na atualidade, se acredita que o TOC seja decorrente de um grande jogo em que fatores diversos se combinam. Resumidamente, tá, gente? Existem uma série de gatilhos possíveis que interagem entre si, se combinam e potencializam o desenvolvimento desse transtorno. Mas não há uma causa exata e descoberta pela ciência que seja absoluta. Então, se você tiver A, você terá TOC. Não é exatamente assim. São fatores que potencializam individualmente o desenvolvimento da doença e, quando combinados, tendem a potencializar esse desenvolvimento do transtorno ainda mais. E ele traz aqui quatro exemplos, tá, que a gente vai desdobrar daqui a pouquinho. O primeiro, pré-disposição genética. O segundo, essa infecção por estreptocorpos beta-hormoníticos do grupo A. Calma, que a gente já vai estar um pouquinho mais detalhado, tá? O terceiro, alterações hormonais durante a gravidez e após o parto. E o quarto fator aqui, fatores psicológicos e ambientais. E aí, o capítulo entra no detalhamento desses fatores e a gente fala primeiro aqui fatores genéticos, né? Quando a gente fala de pré-disposição genética, o capítulo pontua isso e eu acho legal trazer aqui também, que, assim, a ideia do fator genético, tá, gente? Não é a gente procurar culpado nos nossos parentes, não, tá? Porque fator genético interfere em basicamente tudo na nossa vida, inclusive as coisas boas. Então, a gente tem uma carga genética e essa carga genética vai potencializar uma série de doenças, mas também vai potencializar uma série de coisas boas que o nosso organismo tem, de potencialidades que o nosso organismo desenvolve. Então, fatores genéticos não são argumentos para culpar o parente, tá, gente? Falando, brincando, mas acho que foi uma observação importante para a gente ter esse cuidado. E aí, no livro, ela fala isso. Lá em 2000, então, há bastante tempo atrás, 23 anos atrás, já havia pesquisas que constatavam que de 5% a 35% de parentes de primeiro grau, de pacientes que foram diagnosticados com o transtorno obsessivo-pocursivo, apresentam algum grau dentro do espectro do transtorno. Então, isso quer dizer, gente, que de 5% a 35% de parentes diretos, né, de pessoas que foram diagnosticadas, apresentam algum nível. Então, naquela escala lá inicial, pode até ser um nível bem médio, mas apresentam algumas características do transtorno, enfim, potencializando, embasando esse entendimento de que há um fator genético associado ao desenvolvimento do transtorno. Agora, essa infecção por estreptococos, né, que tem aquele nome grandão, que chamou a atenção na imagem anterior, e aí a gente tenta desdobrar um pouquinho agora. Primeira coisa, esse estreptococos é um tipo de bactéria, tá, gente, que é muito comum na população em geral, tá, ela inicialmente provoca nenhuma dor de garganta, mas não é qualquer estreptococos que causa ou que pode ser um potencial para o desenvolvimento do transtorno. É a bactéria específica que é daquele, a beta-hemomítica do grupo A, que é aquele grupo que a gente destacou na jornada anterior, que ela pode gerar uma doença chamada febre reumática, que também pode, por consequência, a partir dessa febre reumática, gerar inflamações, inflamações essas que podem atingir as articulações, o coração e o cérebro. Mas ainda dentro disso, tá, gente, a pesquisa, o estudo que foi feito chamou que esse fator de desenvolvimento do token é potencializado junto com esse último item, que é em grupo de pessoas que têm algum tipo de alteração no seu sistema humano. Então, vamos lá. Qual é o fator, né? A gente tem esses estreptococos que são muito comuns, mas eles são de variados tipos. O tipo em questão que é um fator é a bactéria desse grupo beta-hemolítico do grupo A e essa bactéria ela pode vir a causar a febre reumática que pode causar essas inflamações. Ainda assim, o estudo em questão fala que isso é um potencializador especialmente em grupos de pessoas que além de apresentarem essa bactéria específica, também tem algum tipo de alteração em seu sistema humano. Então, só para a gente também não achar que qualquer dor de garganta está associada a isso, tá gente? Só também que extremismos geram angústias e ansiedades às vezes desnecessárias. Então, só falando que tem características bem específicas desse tipo de bactéria aí que podem ser um potencializador do grupo. A terceira coisa que a gente traz aqui é a questão da gravidez. eu achei muito legal a abordagem que a doutora Ana Beatriz faz porque ela mesmo fala a gravidez pouca definição é um momento onde é muito comum a gente ter episódios de preocupação mais excessiva. Quantas, eu não sou mãe, tá gente? Mas, enfim, tem pessoas próximas que são, já convivei bastante e é também no senso comum que nessa época ali, reta final de gravidez, primeiros meses do bebê, haja uma preocupação toda durante a gravidez de como é que está o desenvolvimento do feto, quando aquele neném nasce, se você está conseguindo identificar o que ele precisa e não se comunica através de palavras. Então, qualquer choro pode identificar, pode indicar sono, dor, fome, então você fica naquela preocupação muitas vezes ainda quando são pais de primeira viagem ficam mais angustiados se estão fazendo o certo, se estão conseguindo cumprir, se está dormindo direito, se está respirando direito. Então, assim, é um momento em que você tem muita preocupação. Só que o grande gatinho ali é quando essa preocupação, essa coisa considerada comum nesse período da vida, ela gera uma ansiedade e uma angústia extremada. Então, fica como um farol potencializador porque a gravidez e o pós-parto já são um momento crítico de preocupação e esse momento crítico de preocupação muitas vezes acaba sendo um gatinho para uma ansiedade, para uma angústia extremada. E o quarto fator, tá, gente, que são os fatores psicológicos e ambientais que é falado no livro, né, muitas vezes além da criação, né, pais ou pessoas que realizaram a criação daquela criança, daquela pessoa, que têm comportamentos que são muito característicos de um medo, de uma ansiedade constante, também tendem a passar esse tipo de sensação para aquela criança. assim, quanto mais medo, ansiedade, é, é, o comportamento daqueles que estão fazendo a criação, que estão, no dia a dia do desenvolvimento daquela criança tiverem, mais isso tende a ser passado. Então, assim, isso é um ponto e um outro exemplo que ela traz. Às vezes, castigos excessivos por erros cometidos. Aqui, gente, mais uma vez, não estou entrando no mérito do castigo ser ou não válido porque cada um sabe da sua realidade e sabe da sua necessidade. Então, aqui, castigo excessivo vira um gatilho quando isso gera muita ansiedade, muita necessidade de evitar erros por parte daquela criança, por parte daquela pessoa. Então, não é colocar ou não de castigo. É tudo aqui de modo desequilibrado, em excesso e muitas vezes desproporcional, tá? Então, esses fatores são alguns dos que, combinados, potencializam o desenvolvimento do corte. Mas não existe uma explicação única. E dentro disso, tá? A reflexão que é trazida no capítulo, tudo que eu vou falar aqui são trechos que tem no livro e que eu achei muito legal de trazer também no final da aula de hoje, fala exatamente sobre essa questão da causa, né? Qual a importância efetiva de saber a causa? E o capítulo diz isso daqui pra gente. Por fim, o mais importante não é saber exatamente o que causa o toque. Será que é necessário saber a origem exata do sofrimento para só depois ser feliz? Eu vou falar primeiro um pouquinho disso antes de continuar. É uma pergunta que é muito boa, né, gente? Será que a gente precisa saber a causa de algo que nos faz mal para a gente lutar para tratar essa coisa que faz mal? Fato é que o transtorno obsessivo compulsivo gera muita dor, gera muito sofrimento, gera muita angústia. Então, saber a causa pode até ser algo do interesse, mas não é essencial. É essencial é você identificar que ali tem um problema e atuar efetivamente no tratamento desse problema. Então, não dá para esperar ter todos os motivos do que gerou aquilo para que a gente procure ajuda. Acho que é esse o primeiro ponto que eu quero reforçar aqui. E aí, na continuação do livro, ela fala, a ciência e suas minicertezas ainda podem iluminar escuridões e, apesar de não ter resposta para muitas de nossas perguntas, podem nos ajudar de forma eficaz na maioria absoluta dos casos em que o sofrimento é algo de atenção. Em relação ao toque, mesmo que a vida pareça surquível no momento e você não tem ideia de quando esse pesadelo começou, lembre-se de que a ciência tem uma certeza. Independente da causa, a saída está em quebrar o ciclo dos seus livros virtuais. Para isso, existe uma combinação exata de medicamentos adequados, psicoterapia cognitivo-comportamental e outras técnicas terapêuticas complementares que são capazes de trazer maior conforto e qualidade de vida aos pacientes. E eu trouxe esse trecho aqui, tá, gente, porque para mim isso é uma mensagem muito grande de esperança. Pode estar difícil agora, pode estar difícil, pode estar gerando muita dor, mas tem como ser melhor, tem como ser mais leve. Busca ajuda, isso não é motivo de vergonha, isso não é motivo para se esconder, é necessário coragem para fazer o que a gente sabe que precisa fazer para ter mais paz, para ter mais qualidade de vida. Então, busca um psicólogo, busca um psiquiatra, busca alguém que vai cuidar dentro do seu caso, do caso daquela pessoa que você conhece, para poder achar o melhor mecanismo de tratamento para aquilo, individual para a pessoa que apresenta o transtorno, direcionado para o caso dela. Então, a esperança pode ser mais leve, pode ser melhor, pode ser controlada, sim. Tá, gente? É por isso que a gente acaba a nossa aula de hoje, é por isso que também essa mensagem de esperança, que o Capitão o traz ali também. E agradecendo mais uma vez a presença de todos vocês, me colocando à disposição para conversar, para trocar ideia, para ouvir sugestão, para ouvir dúvidas, para que esse estudo possa ser cada vez mais uma troca, uma troca que seja muito bacana, que seja muito positiva aqui entre eu e vocês. Tá bom? Um grande beijo a todos. e uma boa noite. E uma boa noite.